Música Pode parecer contraditório, mas pesquisas comprovaram que o aumento de áreas preservadas de vegetação em meio às lavouras representam um ganho de produtividade. Os dados foram divulgados por um grupo de pesquisa que pertence ao programa Simbiose, Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Entre as instituições participantes da pesquisa está a Universidade Federal do Paraná. A gente não precisa avançar mais nos remanescentes naturais para aumentar a produção agrícola brasileira. Esse projeto está focado no que a gente chama de intensificação ecológica. Então, se você, ao contrário, mantiver as áreas que hoje são áreas produtivas, mas cuidar do ambiente, do entorno, esse processo torna as propriedades mais produtivas e é muito mais sustentável. Música O estudo utilizou como referência o papel da polinização em culturas agrícolas no Brasil. Nesse processo, abelhas, besouros, borboletas, beija-flores e outras espécies carregam o pólen de uma flor até a outra. Polinizadores são esses animais que transportam o pólen de uma flor para outra, promovendo, então, a reprodução da planta e a produção do fruto. As plantas são seres imóveis, então, para um parceiro encontrar o outro, depende de um vetor móvel, que geralmente é o animal que faz o transporte dos ganetos, células reprodutivas masculinas para células reprodutivas femininas. Os animais polinizadores vivem em áreas naturais, mas polinizam também espécies de plantas não nativas, como, por exemplo, a soja, principal commodity brasileira. Então, tem muitas culturas agrícolas que dependem de polinizadores, mas acontece que nós fomos modificando, nós, espécie humana, fomos modificando os ambientes, fomos reduzindo as áreas naturais, muitas vezes até para transformar em áreas de produção agrícola, mas essas áreas naturais, elas são importantíssimas, porque é nelas que vivem esses polinizadores. Neste estudo, o grupo mapeou as áreas com maiores déficits de vegetação no Brasil, fazendo, ao mesmo tempo, o cruzamento com as áreas de cultura com maior potencial de incremento da produção por meio da polinização. Os ganhos na produção de soja, laranja, feijão e café poderiam ter aumentos de 10% a 40%. Como a gente sabe que há déficit de vegetação? Porque nós temos uma lei, que é a lei de proteção da vegetação nativa, que é a lei que obriga todas as propriedades rurais a manterem uma porcentagem da área com a vegetação nativa. Se não tiver, ele deve restaurar essa área, ou seja, promover a volta da vegetação nativa. Isso é determinado por lei. E cruzamos isso com a produção agrícola daquele município. Vai nessa linha de ajudar a pensar nos planos de restauração futuras com vistas à produção agrícola. Preservação ambiental que gera rentabilidade para o produtor. Segundo estimativas, os ganhos por ano na agricultura brasileira chegariam a 43 bilhões de reais. Entre os estados com maior déficit por hectare estão o Rio Grande do Sul e o Paraná. O Paraná está naquele ranking. Ele tem o segundo maior déficit de vegetação total. O estado com o segundo maior déficit de vegetação. E é o terceiro estado que mais se beneficiaria com a produtividade agrícola mediada por polinizadores. E ele tem um déficit só de APPs, que são as áreas de preservação permanente, que a gente chama, são mais de 1 milhão e 200 mil hectares. E reservas legais, que são também uma outra modalidade de área que deve ser preservada dentro da propriedade rural, são mais de 436 mil hectares. Então, é um estado que também depende muito dessa comercialização, dessa produção agrícola. O estado pode ganhar, os proprietários individualmente e o estado como um todo, pode ganhar realizando essa restauração da vegetação nativa, porque o déficit é altíssimo, quer dizer, faz muito mais sentido para um estado que depende da produção agrícola, ele investir na recuperação dessas áreas que foram degradadas. Além da necessidade de restauração de parte da vegetação, as pesquisadoras ainda alertam para o impacto dos agrotóxicos. O uso crescente desses mecanismos de controle de pragas tem afetado diretamente as espécies polinizadoras. Há mundialmente uma crise de biodiversidade de polinizadores. Hoje, a quantidade, a diversidade, principalmente a quantidade de insetos, diminuiu muito. Então, alguns grupos de insetos estão em colapso, eles vão, a gente vai perder brevemente. Por que a gente chegou nisso? Porque nós estamos jogando na natureza produtos, 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 com o argumento de se aumentar a produção, mas a gente está dando um tiro no pé, porque a gente está perdendo os nossos aliados nessa produção agrícola. Não é possível que em um ano e meio, mais de 400 novos produtos químicos para uso na lavoura foram liberados. O mundo inteiro está reduzindo a quantidade de agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Para o grupo de pesquisa, o atual modelo de agricultura extensiva não seria adequado para o país com maior biodiversidade do mundo, justamente por conta de seu impacto ambiental. Nós estamos sacrificando nossos recursos naturais, jogando um monte de produtos nos sistemas naturais para exportar commodities, ou seja, produtos no seu estado bruto. Então, quem está pagando todo o ônus somos nós, é o Brasil. Isso está às custas de perda de biodiversidade. Isso está acontecendo às custas de contaminação e etc. Além dos benefícios de produtividade por meio da polinização, a preservação ou restauração das áreas naturais teriam ainda uma série de outros fatores positivos. Conservação dos recursos hídricos, preservação de erosão também do entorno de rios e a própria, em uma escala mais ampla, que extrapola até a própria propriedade rural, captura de carbono, sequência de carbono, controle do clima global. Então, tem múltiplos benefícios que as populações humanas podem extrair desse tipo de iniciativa. Para o agricultor, o benefício direto em termos de produtividade e o cumprimento da legislação. Quando a gente encontrou esses resultados, isso acende uma luz de que é sim possível fazer uma outra agricultura. É sim possível pensar em ganhos econômicos com uma agricultura que leva em consideração os sistemas naturais, que vivem em harmonia com os sistemas naturais. Restaurando, você vai ganhar, você vai produzir mais. Você tem a chance de produzir mais na sua lavoura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL